A verdade é que nunca vai ser fácil ficar longe de quem a gente ama. As boas lembranças confortam, mas nada supera o calor de um abraço. Bom, esse momento que a gente está vivendo, as mãos não se tocam, mas não vai faltar carinho. Mande uma mensagem, ligue, faça uma chamada de vídeo, se faça presente. As nossas mães merecem. Mãe, eu te amo. Feliz dia das mães.